Eu quero dizer para todas as pessoas aqui que tem ministério, que tem um chamado, que exerce um chamado e todos nós exercemos. Se você pensa que você não exerce um chamado, você está enganado, você exerce sim um chamado. Então para todos nós que temos chamado, eu vou dizer para vocês, o domínio, a liderança e o governo foi entregue novamente para a sua mão. Foi entregue novamente para a sua mão. Você pode estar entre Caim e Abel. Você até pode estar entre Caim e Abel. Mas você está dentro do propósito de Deus e eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá, vamos pegar qual que é a palavra homem. Como eu voltei um pouco na história de Caim, recapitulando para você. Eu quero voltar para você dentro do nome de Adão. Esse nome aqui é Adão. Vou colocar aqui do lado para você. Esse é o nome de Adão. Adama. Em hebraico essa palavra é Adama. Aí olha aqui que coisa interessante. Eu vou mostrar uma coisa para você. Uma das coisas que existe entre Caim e Abel. Eu vou mostrar para você. Qual foi a diferença desses dois? O que existia entre os dois? Vou começar agora. O ser humano, quando Deus criou Adão, colocou nele o nome de Adama. Esse é o nome de Adão. Adama. Está escrito aqui em hebraico para você. E os meus alunos lá da quarta dimensão já sabem escrever hebraico. Todos eles, tá? Já sabem escrever hebraico. Só não sabem ser vogais. Então eu vou colocar as vogais aqui para facilitar para os nossos alunos que são lá do nosso curso da quarta dimensão. Adama. Deus colocou esse nome aqui. E aí, olha que coisa, gente, extraordinária e interessantíssima. Esse nome, Adama, ele é composto por várias palavras. São várias palavras hebraicas que compõem o nome de Adão. Que formam o nome de Adão. Mas eu quero trazer dessas várias palavras, eu escolhi para você duas, para a nossa live de hoje. Todas as demais estão lá no nosso curso da quarta dimensão da Bíblia. As outras estão lá. Mas hoje eu escolhi duas para você, tá? Para você entender. Olha aqui. Primeira coisa. O que é o ser humano? Deus coloca essa palavra. Dá para Adão esse nome. E esse nome, ele define muito bem o que é o ser humano. Porque o hebraico, ele conta a história por trás da história. Ele leva você para o mais profundo. Então vem para o mais profundo aqui. O que é o homem? O que é o ser humano? Olha aqui. Essa palavra, ela é composta pela letra Aleph. Que é essa primeira letra aqui. E depois ela é composta por mais uma outra palavra, tá? A letra Aleph, sozinha, ela representa o nome de Deus. Ela representa aquilo que é do Espírito. Ela representa aquilo que é dos céus. E a segunda palavra, né? Que forma a palavra Adão, é Dam. Dam quer dizer sangue. E o sangue fala da terra. O Aleph, ele vai falar de Deus. Ele vai falar da parte espiritual do homem. Ele vai falar da conexão que o homem tem com os céus. E o Dama, ele vai falar do sangue. Ele vai falar da terra. Então, olha como é que o hebraico expressa grandiosamente o que é o ser humano. Porque Adão é o primeiro ser humano que Deus criou. Na verdade, Deus criou. Adão é Eva. Depois foi tudo um efeito dominó. Não é verdade? Mas esses foram criados pela mão de Deus. E aí expressa exatamente o que nós somos. O que é que nós somos? Nós somos seres dos céus. Porque cada um de nós tem a nossa parte de espírito e alma. Somos seres dos céus colocados em um corpo de sangue para viver nessa terra. É isso que nós somos. Então, a palavra Adam, ela traduz para você o que você é. Nenhum de nós jamais podemos nos esquecer que sim, nós vivemos nessa terra. Sim, nós temos o sangue do nosso corpo em um corpo que sente dores, luta, trabalha, sofre, se alegra, né? Que são essas questões terrenas. Mas dentro desse corpo existe algo dos céus, o nosso espírito. Ele não vem do nada. Ele vem de Deus para dentro de nós. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Você vive nessa terra, mas tudo que há em você, tudo que há de rico dentro de você, pertence aos céus. Então, você vai dizer para mim aqui agora, eu vivo na terra, mas pertenço aos céus. Você pode dizer de novo, eu vivo na terra, mas eu pertenço aos céus. Escreve aí nas tuas anotações, eu vivo na terra, mas eu pertenço aos céus. Porque o que tem dentro desse corpo, que é o aparente, é o que não é aparente. É o espírito que Deus coloca em mim, que reflete os céus. Ok? Mas parou por aqui? Não! Não parou por aqui. Não parou por aqui. Aqui dentro dessa palavra, eu falei que ia trazer para vocês duas de todas as palavras que compõem a palavra Adam. Eu ia trazer duas para vocês. Então, eu vou trazer duas, tá? A palavra Adam, ela se origina na palavra A-da-ma e na palavra D-o-me. A-da-ma. Vou colocar as vogais por causa dos meus alunos da quarta dimensão. A turma 1 e a turma 2 já sabem ler e escrever hebraico, porque já alfabetizei essa turma toda. A turma 3 está na fase da alfabetização, tá bom? Então, veja bem. Essa palavra Adam, ela se origina, a raiz dela é dessas duas palavras. Adamá, vou colocar aqui, A-da-ma e Domé. Bom, o que significa Adamá? Adamá significa terra no sentido de pó, tá? E Domé significa semelhante. Gente, olha como é que o hebraico é um negócio perfeito demais. Olha como que a gente não consegue ver essa riqueza profunda através do hebraico quando a gente lê a Bíblia dentro do português. Quando você lê a palavra Adão, você jamais imaginou que dentro da palavra Adão você pode ver o lado do homem espiritual, você pode ver o lado do homem físico, aquele que Deus coloca na terra. Você pode ver dentro da construção da palavra Adão, a palavra terra, porque foi da terra, foi do pó que Deus fez Adão. E você jamais imaginava que dentro da palavra Adão existia a palavra semelhante, porque disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa palavra hebraica, semelhança, é exatamente essa palavra Domé que compõe a palavra Adão. Tá surpreso? Tá surpreso? Pois é. Eu tenho certeza que você está surpreso. Mas aqui eu posso mostrar pra você simplesmente através dessa nossa pequena, bem pequena demonstração da palavra Adão, porque a demonstração maior, ela está lá no nosso curso da quarta dimensão da Bíblia. Então eu trouxe pra você uma pequena demonstração aqui pra você ver o seguinte. A partir daqui nós conseguimos entender o que estava entre Caim e Abel.